Olá, boa noite, graça e paz do nosso senhor Jesus a todos vocês, sejam todos muito bem vindos a mais um culto, a mais um momento que a gente separa das sextas-feiras, a última sexta-feira que estaremos reunidos aqui antes do Natal, né? O Natal tá chegando, brevemente nós estaremos celebrando o Natal para as nossas famílias e hoje então é a última sexta-feira antes da gente celebrar de verdade o nascimento de Jesus. Então eu quero desde já desejar a você um feliz Natal, você tem um Natal maravilhoso, prazeroso junto aos seus, se você ainda tem os seus familiares, que você aproveite esse momento pra estar junto dos seus familiares, aproveite desse momento pra compartilhar as alegrias, celebrar o que foi o ano, mesmo que tenha sido um ano de dificuldade, que seja um ano, que seja um momento, você olhar pra trás e perceber que ainda assim Deus foi bondoso, ainda assim Deus foi fiel, ainda assim mesmo com as nossas dificuldades, Deus nos abençoou, eu tenho certeza disso. Então vamos orar, pedindo a Deus toda a orientação pra esse momento do culto e depois então a gente vai prosseguir com a nossa programação. Oremos. Deus amado, Deus querido, muito obrigado Senhor, porque o Senhor é um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus fiel. Mesmo em meio a muitas coisas difíceis, mesmo em meio a muitas situações complicadas, mesmo em meio a muitos problemas, ainda assim nós conseguimos contemplar a tua mão sobre nós, percebendo o teu mover e o teu cuidado para com as nossas vidas e por isso te somos usados. Te agradecemos pelo privilégio de podermos ter mais um momento aqui de celebrar o teu nome, proclamar o teu reino e ter um tempo de comunhão com os seus. Te pedimos Senhor por todo esse momento, por toda essa noite, te pedimos também por aqueles que aqui já estão e por aqueles que por ventura usarão desse material num outro momento, que acessarão esse material num outro momento. Que o Senhor todos os abençoe, assim nós choramos para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Bom, a gente tá chegando com o final do ano, mas ainda dá tempo se você quiser ser um missionário digital, basta que você primeiro se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, depois de inscrito então, basta que você compartilhe do nosso canal, para que mais e mais pessoas também conheçam o que a gente tem feito aqui semanalmente. Então, se você quer nos abençoar, quer abençoar a vida da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro, seja um missionário digital. Também você pode abençoar a vida da 4ª Igreja, se você quiser, de forma financeira, está passando aí na tela do seu computador, do seu smartphone, da sua TV, número Pix, a chave Pix da nossa igreja. Quer ofertar? A gente tem ainda uma campanha acabando a campanha, mas ainda estamos em final de ano, início de ano é um ano complicado por conta da questão das férias. Então, se você quiser e puder nos abençoar também de forma financeira, basta que você então faça uma oferta ou deposite o seu dízimo também via Pix, tá bom? A gente vai fazer esse momento um momento muito especial, porque como é Natal, como é um tempo de celebrar o Natal, existe um projeto que acontece aqui na Junta de Missões Nacionais e o projeto chama-se Sons da Missão. Os Sons da Missão fizeram um evento este ano, um evento muito bonito, muito bacana, porque o evento contou com muitos que foram resgatados das Cracolândias e hoje então estão louvando a Deus com os seus instrumentos, porque eles aprenderam a tocar os seus instrumentos, uma grande orquestra foi organizada, eles fizeram um evento lindo e dentro desse evento cantaram uma música, uma canção que é a marca da Cracolândia, que é uma canção do Fernandinho, cantor Fernandinho, eu sou livre. E eu quero então que você agora nesse momento ouça essa canção, ouça eles cantando, tocando essa canção e ao final então eu quero compartilhar de um grande evento que vai acontecer, o evento de Natal dos Sons da Missão. Então vamos ouvir primeiro esse momento e depois então eu volto para compartilhar dessa informação que vai ser muito boa, vai ser imperdível para você com certeza. Obrigado. Tua cruz, rosa e a Tua graça, pela Tua Rua e a Tua, a Tua. Que me fala para nós, um caminho para ele, onde posso que a chegar, somente pelo sonho. Amém. 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 É um projeto lindo, é um projeto lindo, Somos da Missão, esse evento, esse musical aconteceu no Teatro Riachuel, no ano passado, e este ano vai acontecer de novo no Teatro Riachuel, a nova apresentação do musical Eu Sou Livre, será exibido, se você quiser participar disso, será exibido no canal do YouTube de Missões Nacionais, próximo sábado, 24 de dezembro, às 8 horas da noite. Se você quiser ver todas essas maravilhas que Deus tem feito a partir do Ministério Cristolândia, convido você, então, no próximo dia 24, próximo sábado, você está aí ligado no canal do YouTube de Missões Nacionais, às 8 horas da noite, e lá você vai poder, então, ver esse musical acontecendo, o musical Eu Sou Livre. com certeza que você será tremendamente impactado por aquilo que Deus tem feito com os nossos missionários, missionárias de Missões Nacionais, ao redor das nossas Cristolândias, transformando e resgatando o vírus. Então, se você quiser e puder, participe, esteja aí ligado aí, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. Irmãos, eu quero, então, hoje, já que estamos terminando a nossa caminhada aí em missões, em missões, não, em Natal, né, falando sobre o Natal, eu quero, então, tratar do tema dessa noite, o que há de tão especial sobre o Natal? O que é que há de tão especial quando a gente, então, fala do Natal? E o texto que eu quero compartilhar com você nessa noite está lá em Filipenses, capítulo 2, versos de 5 a 11. Filipenses, capítulo 2, versos de 5 a 11. Diz, assim, a palavra do Senhor. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar. Diz-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrada em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou, a mais alta posição, e lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse. Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Que o Senhor nos faça, então, compreendedores da sua palavra nessa noite. De fato, o dia 24 é um dia muito especial, porque a gente vai estar ali celebrando o Natal, vivendo o momento de compartilhar a vida, de ter o momento de celebrar junto com os nossos, junto com os nossos amigos, nossos queridos, nossos familiares, nossa família. Que, de fato, é algo muito especial quando a gente, então, celebra o Natal. E quando a gente olha para o Natal, a gente precisa lembrar que esse momento chamado Natal, ele é um divisor de águas da nossa humanidade. O Natal, ele é muito especial, porque quando a gente contempla quem é peça central disso tudo, quando a gente vê que é Jesus o fator mais importante, a pessoa mais importante, a gente percebe o quanto, de fato, faz sentido e o quão grande é o evento chamado Natal. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, o mundo se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Existe uma contagem cronológica que se fez e se fazia até o nascimento de Jesus. Jesus é tão especial, tão único, que quando Jesus nasce, zera a contagem e começa-se uma nova contagem. Por isso existe o antes de Cristo, depois de Cristo. Existe uma contagem que foi feita antes de Cristo. Quando Cristo vem ao mundo, então, você tem uma nova contagem de tão incrível que é o nascimento de Jesus. Por isso que Natal é, de fato, um momento muito único, muito singular, porque é o que de mais claro poderia acontecer, o de mais sublime poderia acontecer, o mais vantajoso poderia acontecer, o mais transformador poderia acontecer na nossa humanidade, que é o nascimento de Jesus. E eu quero separar esse texto de Filipenses 2, porque eu encontro aqui em Filipenses 2, essa resposta. O que é que há de tão especial no Natal? O que é que mostra que, de fato, o Natal é tão especial? Quero compartilhar com você, então, nessa noite sobre isso. O que há de tão especial a partir do texto do Paulo, escrevendo lá aos Filipenses. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar da importância do Natal. A importância do Natal é que Deus veio à Terra. Essa é a importância do Natal. Eu não sei que grande notícia você recebeu, por exemplo, esse ano, ou que teria sido talvez a maior notícia que você já recebeu na sua vida. Eu me lembro quando recebemos a notícia que iríamos ser pais, quando descobrimos que seríamos pais. Aquela notícia foi maravilhosa. Primeiro que o chão se abriu, depois o chão voltou, fomos na lua, voltamos. Tão felizes que estávamos que agora nós seríamos pais, seríamos pais, teríamos um bebê junto conosco. Então, foi uma notícia incrível. Pois eu quero te dizer que esta notícia nada se compara à notícia de que Jesus veio a esta Terra. Que Cristo, o próprio Deus, rompeu sobre a história e apareceu aqui no meio de nós. Foi Deus que veio à Terra. O apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, quem veio a esta Terra não foi qualquer pessoa. Não é qualquer ser humano que foi nascido de uma mulher e apareceu numa estrebaria, numa manjedoura. É o próprio Deus que desceu do céu, abriu mão da sua glória e veio até aqui a esta Terra. Portanto, a importância do Natal é inigualável, porque é o próprio Deus quem está olhando e dizendo para nós, olha, eu sou Deus. Eu não sou só um bebezinho. Eu não sou só uma criança. Eu sou o próprio Deus que veio até aqui a esta Terra para me relacionar com você. Tem gente que olha para o presepe e parece que Jesus é só aquilo ali. Jesus só veio para aquilo ali. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses 1, 15 e 17 que ele é a imagem do Deus invisível. Quem é ele? É Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam os tronos, as soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O apóstolo Paulo está deixando claro que ele é a semelhança perfeita do Deus invisível. Talvez você tenha dificuldade de analisar coisas no céu e tentar dar forma a coisas que acontecem por aí, tentar explicar situações. Pois eu quero dizer para você que quando você olha para Jesus, você está vendo o próprio Deus. Quando você se relaciona com Jesus, você está se relacionando com o próprio Deus. Quando você contempla Jesus, você contempla o próprio Deus. Por isso que o apóstolo João vai dizer lá, logo no prólogo do seu evangelho, vai dizer, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas e existiram por causa dele. A luz resplandece nas trevas, as trevas não compreendem, porque Jesus é Deus. É Jesus quem vai dizer, quem viu a mim, viu o Pai. Portanto, o Natal, ele é inigualável, porque o próprio Deus entrou na Terra. O próprio Deus se fez presente. Isso é o que de mais relevante nós temos na história. Deus veio à Terra. Aquele que disse, antes de Abraão existir, eu sou, esse disse, olha, estou aqui. Portanto, o que é de especial no Natal? O que é de especial no Natal? O que é de tão especial no Natal é que o próprio Deus veio se relacionar com Deus. Segundo lugar, eu quero destacar a realidade do Natal. Deus se fez homem. Ele abri mão da sua glória, diz o texto, ele se esvaziou, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Posso no Paulo deixar claro, olha, Deus abriu mão de quem ele era e poderia continuar sendo e decidiu vir à Terra. Talvez você possa se perguntar, e eu quero levantar essa questão para você. Se você fosse Deus e estivesse a caminho da Terra, de todas as maneiras que você poderia escolher para revelar a si mesmo, você escolheria vir em forma de um bebê? Você viria como ser humano? Pois o nosso próprio Deus em Jesus Cristo decidiu ser isso. A realidade do Natal é que Jesus Cristo era um homem real, de carne, osso, sangue, cabelo. Ele é uma pessoa real. Jesus não é um mito. Jesus não é uma fábula. Jesus não é uma bela história. Você pode pegar as enciclopédias por aí, o mundo afora, e vai perceber que há mais páginas falando sobre Jesus do que qualquer outra coisa. Há mais páginas falando e relatando quem é Jesus do que qualquer outra realidade. A realidade é que Jesus veio à Terra e se tornou o homem. E a pergunta que eu faço se Jesus tivesse que se comunicar com cães, como que ele viria ao mundo? Se ele tivesse que se comunicar com os gatos, como que ele viria ao mundo? Jesus veio de forma humana porque ele queria se comunicar conosco. Ele queria chamar a nossa atenção. Ele queria que a gente percebesse. A Bíblia chama isso de encarnação. Deus veio à Terra, mas veio como ser humano, uma pessoa como nós. E quando eu digo como nós, eu digo exatamente aquilo que também nós já fizemos. Nós nascemos como ele nasceu. Nascemos de uma mulher como ele nasceu. Ele cresceu assim como nós crescemos. Lucas vai dizer que Jesus crescia em sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. Então ele cresceu, se desenvolveu, teve uma infância, uma adolescência. Ele foi um ser humano que cresceu como cada um de nós. Diz o texto sagrado que ele foi tentado como cada um de nós. O livro de Hebreus vai dizer que ele foi tentado, mas não cometeu pecado, mas foi tentado como cada um de nós. A Bíblia vai dizer que Jesus sofreu como nós. Ele sentiu decepção, ele sentiu dor, ele ficou cansado, fatigado, ele se sentiu solitário, ele muitas vezes indagou, gritou. A palavra de Deus vai dizer lá em Mateus 26, verso 38, que ele estava tão angustiado, mas tão angustiado, que a alma dele era como se estivesse sendo esmagada. Tamanho o sofrimento que Jesus passou. Portanto, eu quero dizer pra você que o Natal, ele é inigualável, porque não somente o rei veio à terra, mas ele veio em forma humana pra poder se relacionar conosco, comunicar a sua vida a nós. O rei veio à terra, veio em forma humana, e vindo em forma humana, ele veio por uma razão. O apóstolo Paulo vai dizer, se humilhou e se tornou obediente até morte e morte de cruz. A razão para o Natal é que Jesus veio para morrer no meio do seu lugar. Jesus não ficou no berço, Jesus não ficou na manjedoura, ele foi à cruz, ele foi para a cruz voluntariamente, voluntariamente se entregou, entregou a sua vida por nós. E por que que ele fez isso? Ele não precisava, ele era Deus, ele poderia manifestar-se de uma outra forma, ele poderia declarar vitória a todo o conceito judaico, a toda a religião romana, a todo o governo romano, ele poderia declarar vitória, ele poderia simplesmente dizer, olha, vai ser assim. Mas, ele ainda assim decidiu ir para a cruz. Ninguém colocou ele lá, ele voluntariamente se colocou lá. E por que que ele permitiu a si mesmo ir para a cruz? Eu quero destacar duas razões para você nessa noite. Primeiro, para demonstrar o seu amor. O apóstolo Paulo vai dizer, o texto lindo de Romanos 5, verso 8, Deus mostrou o seu grande amor por nós quando, morrendo na cruz do Calvário, ainda quando éramos pecadores. motivação de Jesus é o amor. Se você quiser saber o quanto Deus ama e te ama, olhe para a cruz. Se você quiser saber de verdade o tamanho do amor de Deus, olhe para a cruz do Calvário. Ninguém tem amor maior do que este, diz a palavra de Deus, do que dar a sua vida para os seus amigos. Muita gente pode dar porque não conhece, mas Jesus deu por pessoas que estavam o ofendendo, o magoando. Foi o amor que levou Jesus à cruz do Calvário. Foi o amor que fez com que ele abrisse mão da sua glória, viesse até essa terra. A razão que o Natal acontece é para que ele, então, mostre claramente, olha, eu vim por você, por amor a você, eu decidi morrer na cruz do Calvário. por amor a você. Por isso que João vai dizer que Deus amou tanto o mundo que enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário. E ele enviou o seu único filho para que na morte da cruz do Calvário ele, então, nos desse condições de nos relacionar com Deus. Deus morre na cruz do Calvário para demonstrar o seu amor. E Deus morre na cruz do Calvário em segundo lugar para pagar pelos meus e pelos seus pecados. Quando a gente quebra uma lei, a gente precisa receber uma multa por essa lei que foi quebrada. Se você passa numa rodovia a 100 por hora, a 120 por hora, e a placa está a 80 por hora, você precisa pagar por isso, você quebrou uma lei. Se você quebra a lei dos homens, você paga a multa pela lei dos homens. E se você quebrasse, e você de fato quebrou, porque nós quebramos a lei de Deus, a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Quem quebra a lei de Deus tem como pena, castigo, a morte. E aí a palavra de Deus vai dizer que ele, Jesus, carrega a carga dos nossos pecados. Que ele, Jesus, carrega a carga dos nossos pecados em seu próprio corpo quando ele vai para a cruz do Calvário. Quando ele está lá, quando ele está lá crucificado, lá ele está rasgando a dívida que estava sobre nós. Ele pega todos os nossos pecados e diz, olha, eu quero dar a vocês a condição de se relacionar comigo e com Deus, sem intermediários, sem pessoas, você e ele tão somente. Rasga-se o véu e rasga-se o véu para deixar claro, agora nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso a Deus. Ele fez isso há dois mil anos atrás, mais de dois mil anos atrás, mas ele continua fazendo a diferença na mim, e na sua vida. Eu posso estar completamente perdoado por tudo aquilo que fiz de errado ou que ainda vou fazer. Esta é a razão do Natal. Os anjos disseram, olha, celebremos a Deus, jubilemos a Deus, porque hoje nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. O próprio fato de Jesus vir à terra, desistir da sua glória, se tornar um ser humano, nascer como bebê, crescer, ter dores, pressões, tentações, morrer na cruz, ser levantado novamente, e a gente celebra a Páscoa por conta disso, da ressurreição, você precisa perceber que ele tem algo a te oferecer. Deus não desperdeçaria toda essa energia à toa. a razão do Natal é que Jesus veio para mostrar o quanto Deus ama você e para pagar pelo seu pecado e morrer na cruz do Calvário por você, para te dar a liberdade, liberdade da culpa, da preocupação, do medo, da onutilidade da vida, liberdade de tudo isso, a saber agora eu tenho uma vida eterna que está disponível a mim, esta é a razão do Natal. Por isso celebramos o Natal anualmente, por isso celebramos o Natal cada vez, por isso estamos rodeados da mesa, por isso estamos juntos, para celebrarmos esse amor que Deus derramou na cruz do Calvário para pagar pelo meu e pelo seu pecado. E sabe qual o resultado disso? Resultado do Natal, Jesus é Senhor. Porque diz o final do texto, o apóstolo Paulo vai dizer, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do Senhor na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Cristo não é o fim. A cruz não é o fim. Quando estamos diante dessa notícia da morte na cruz do Calvário, nós contemplamos a esperança porque Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Ele agora vive e reina sobre nós. Ele agora não é mais aquele ser humilhado, não é mais aquele que foi castigado, não é mais aquele que foi espancado, julgado justamente. Agora ele tem um novo nome. Deus dá a ele um novo nome. e isso é impressionante porque quando você pega o significado da palavra Jesus, o nome Jesus, o significado do nome Jesus é salvação é do Senhor. É o termo grego para Josué. Tanto que quando as pessoas falam que Jesus, quem é esse Jesus? É o Jesus de Nazaré, é o Jesus de Nazareno. É para identificar porque era comum você ter Jesus. No Antigo Testamento, por exemplo, você vai encontrar nomenclatura de Deus. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, todos esses nomes mostravam quem era Jesus. Mas quando Jesus morre e ressuscita, o apóstolo Paulo vai dizer que agora ele tem um novo nome. Esse nome é Senhor. Jesus é Senhor. E esse nome Senhor, ele muitas vezes é mal utilizado, é mal interpretado, é usado levianamente. Mas esse nome Senhor é nome poderoso. Para que você entenda, por mais de 600 vezes no Novo Testamento, a Bíblia chama Jesus de Senhor. E esse é um impacto importante na nossa humanidade. Porque nos tempos do Novo Testamento, essa palavra era usada para César. e foi usada no Império Romano porque o Imperador era tratado como Deus. Eles adoravam a César como se fosse Deus. Os romanos diziam César é Senhor. Tornou-se um teste de lealdade do Império Romano. E aí os cristãos então chegaram à conclusão de que César não é Senhor. E quando eles negaram dizer que César era Senhor, que na verdade Jesus é o Senhor, eles foram torturados, eles foram condenados à morte, jogados aos leões, foram para as arenas para combater com os gladiadores. Muitos perderam a sua vida tão somente para poder dizer porque resolveram afirmar que Jesus é Senhor. Por isso é que é impactante demais quando nós ouvimos e lemos a palavra do apóstolo Paulo dizer, olha, Jesus agora recebe a mais alta posição e está acima de todo o nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra. O que significa dizer que Jesus é Senhor? Primeiro, eu reconheço que ele realmente é Deus. Ele é mais do que um homem. Jesus é mais do que um profeta. Jesus é mais do que um grande mestre. Ele é Deus. Ele é o Senhor. É um teste do meu compromisso com ele. mas em segundo lugar dizer que Jesus é Senhor é dizer que Deus está com o controle de tudo. Jesus tem o controle de tudo. Ele tem tudo sob controle. Uma vez que a gente diz que Jesus é Deus então Deus tem o controle de tudo. Tudo está sob controle dele. Jesus tem tudo às suas mãos. Ele controla tudo. Dizer que Jesus é Senhor é uma declaração de conforto e encorajamento. Apesar de tudo parece sombrio. Apesar das circunstâncias serem desagradáveis. Jesus é Senhor e eu sei que ele tem tudo sob controle. Eu talvez não consiga contemplar o que vai acontecer. Talvez eu não veja além. Talvez por meu olhar humano, pequeno, limitado. Eu não consigo contemplar o que está acontecendo, o que vai acontecer. Mas quando eu declaro Jesus é Senhor eu estou dizendo olha, eu não sei o que está acontecendo. eu não sei o que virá. Eu não sei o que está por trás de tudo isso. Eu não sei o que será desse ano de 2023. Mas Jesus é Senhor. E Jesus é Senhor. É, Jesus está no controle. Eu não tenho que me ficar com medo. Eu não tenho que temer porque Jesus é Senhor. Dizer que Jesus é Senhor é dizer que mesmo com esse ano grandes dificuldades, situações de calamidade, dores, mortes, problemas, doenças, ainda assim eu sei que eu tenho um Deus que está no controle de tudo. Eu sei que eu tenho um Deus que ainda vai me encher meu coração de esperança. Eu sei que eu posso crer no amanhã. Dizer que Deus é Senhor é cantar aquela bela canção porque Ele vive e posso crer no amanhã porque Ele vive e temor não há. eu sei mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Eu quero dizer pra você meu irmão minha irmã nessa noite que Jesus Cristo é o Senhor. O Natal é essa essa realidade que Jesus veio à Terra nasceu veio em forma humana se relacionou conosco morreu na cruz do Calvário para pagar pelos meus e pelos seus pecados pra que a gente pudesse ter uma relação com esse próprio Deus e declarar plenos pulmões Jesus é Senhor. Vai chegar o dia como diz o apóstolo Paulo que todo joelho se dobrará que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas a gente pode fazer isso hoje livremente a gente pode fazer isso hoje alegremente vai chegar o dia em que aqueles que negaram a Jesus aqueles que não reconheceram o seu senhorio dobrarão os seus joelhos e dirão com as suas bocas Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o sentido do Natal. O que que há de tão especial no Natal é que nós temos um Jesus que é Senhor que controla tudo e a todos que tem tudo sob controle que nada passou desapercebido e que por fim não somente nos levará para morar em glória com ele mas nos dará a condição de contemplarmos toda a beleza toda a santidade desse Deus que decidiu vir ao mundo em forma humana para morrer na cruz do Calvário nosso Padrão. Isso é o que há de especial no Natal. Eu quero dizer pra você meu irmão minha irmã viva essa realidade desse Natal. celebre esse Jesus que é Senhor celebre esse Jesus que é o Senhor da sua vida que é o Senhor da sua história que é o Senhor de todos os seus passos celebre esse Jesus que você tenha como eu falei no início um Natal maravilhoso que seja um Natal rico um Natal pleno um Natal acima de tudo aquilo que você possa imaginar que seja um Natal inigualável mas que seja um Natal em que você declare apenas com mães Jesus Cristo é o Senhor Deus te abençoe Deus te abençoe grandemente nessa nesse momento tão especial que é o Natal vamos orar vamos passar a palavra que é ler que estará orando no final então a gente volta pra falar um pouquinho das nossas atividades ou não atividades que terão aí por esses dias olá querido irmão querido irmã boa noite graça e paz é uma alegria estarmos juntos nessa noite abençoada de sexta-feira e nós queremos agradecer a sua presença sua participação online mesmo que em outro momento não sendo ao vivo nós agradecemos muito e queremos nessa hora levar elevar sua vida os seus motivos de credição de gratidão ao Senhor sabendo que Ele tem cuidado das nossas vidas oremos Pai amado Deus bendito obrigada Senhor por essa noite abençoada obrigada Deus pela tua palavra aqui lida e exposta que possamos também divulgá-la que façamos a nossa parte a Deus de sermos missionários digitais e compartilharmos Senhor a tua palavra insta-tempo e fora de tempo Pai querido obrigada Senhor por cada família aqui representada obrigada por esse ano de 2022 que já está afindando obrigada porque as suas bênçãos têm sido derramadas constantemente sobre as nossas vidas e as vidas das nossas famílias queremos somente Deus depositar no teu altar toda a nossa ansiedade Deus toda a nossa preocupação sabendo que você tem cuidado de todas as coisas obrigada a Deus por essa semana do Natal obrigada a Deus pelo nascimento de Jesus ó Deus em nossos corações muito obrigada Senhor continue nos abençoando dá-nos o restante de noite na tua presença na tua paz toma o nosso final semana diante de ti ó Deus aqueles que estarão com as suas famílias da escura desde aqueles momentos ali de compraternização que sejam bênção muito obrigada por tudo no nome santo de Jesus que oramos e agradecemos amém feliz Natal para todos uma noite abençoada para você meu querido estamos chegando no final do nosso culto e eu quero destacar eu quero que você preste muita atenção nas atividades nesse final de semana e já destacando aí também o próximo final de semana 24 é sábado você vai provavelmente estar com a sua família celebrando Natal 24 é virada para 25 e 25 que é domingo nós não teremos culto nós não teremos culto nem de manhã nem de noite então próximo domingo nós não teremos culto nem presencial nem online você vai ter esse momento 25 para estar junto da sua família vai ter oportunidade de estar com elas aí a escola bíblica dominical online vai acontecer no domingo de manhã porque é uma aula gravada que a gente só publica coloca no canal do YouTube então escola bíblica dominical online acontecerá no domingo às domingo 25 às 9 horas da manhã no canal do YouTube nesse nosso canal aqui não teremos outra atividade na igreja no dia 24 à noite seria o sábado à noite não teremos e nem domingo manhã nem domingo noite tá bom vou deixar bem claro para os irmãos não teremos programação de culto presencial nem online domingo de manhã nem domingo à noite culto não teremos manhã nem noite e teremos a EBD funcionando online às 9 horas da manhã no domingo tá bom de segunda à sexta o que que é isso a sexta da Virginia ah sim é porque eu vi o 18 foi programação que nós já passamos e no dia 31 mas deixa eu falar antes para a gente não atolar então de segunda à sexta da próxima semana live de oração funcionando normal de segunda à sexta às 6h30 da manhã no canal do YouTube quarta-feira a segunda-noite temos a nossa sala do Zoom né sala de oração às segundas da noite 8 horas da noite quarta-feira o nosso curso de oração você tem participado a gente tem separado aí máximo 40 minutos aí para que a gente olhe por pedido específico faça jejum temos feito jejum por conta de alguns pedidos de oração que a gente tem recebido ok sexta-feira culto aqui teremos culto aqui normal e aí sábado que é 31 de dezembro teremos a nossa nosso curso de vigília o culto da virada 31 de dezembro o culto de vigília e o culto da virada começando às 10 horas da noite neste culto nós teremos batismos teremos gente pessoas que vão professar a sua fé confessar a sua fé publicamente no dia 31 que é um sábado e aí eu já peço que você preste atenção domingo primeiro de janeiro nós não teremos novamente a programação da nossa igreja então 25 nós não teremos culto manhã e noite e presencial e online e primeiro de janeiro também não teremos culto nem manhã nem noite nem presencial nem online tá bom fica ligado fica atento aí pra você não se perder e também pra ajudar a comunicar aqueles que ainda não estão sabendo tá bom ao longo da semana é claro vamos voltar a falar sobre isso pra que a gente não se perca nessas datas mas deixando claro domingo 25 não teremos culto presencial nem online manhã e noite apenas a EBD online e no dia 31 de janeiro também não teremos culto presencial nem online nem manhã nem noite tá bom com mais mais avisos e mais informações vou colocar na tela o whatsapp da quarta igreja 97010 0453 esse é o whatsapp da quarta igreja você quer tirar dúvidas você quer fazer perguntas você quer saber de informações programações esse whatsapp aí funciona basta que você mande uma mensagem e muito em breve você será respondido de acordo com a sua demanda de acordo com a sua necessidade tá bom faça uso à vontade desta ferramenta no mais que você tenha então um final de semana maravilhoso prazeroso como eu falei um feliz natal muito abençoado e semana que vem estaremos reunidos aqui pra juntos estarmos mais uma vez jogando ao nosso Deus fiquem bem fiquem na paz até logo tchau